Olá, diretores das nossas escolas e professores, supervisores do estágio obrigatório da Rede Estadual Pública de Ensino do Paraná. Eu tenho um recado muito importante para vocês. Este ano, o Enad tem uma versão específica de avaliação para os cursos de licenciatura, divididas em duas etapas. A primeira, a etapa de avaliação teórica, onde esses acadêmicos serão avaliados de acordo com o conteúdo programático de cada curso, constituído e previsto nas diretrizes curriculares específicas de cada curso. A segunda etapa é uma etapa muito importante, que é a etapa de avaliação prática, que envolve diretamente você, professor, supervisor de estágio, onde esses estudantes passarão por um processo avaliativo no chão da sala de aula, já atuando na sua prática. Essa avaliação e o sucesso da avaliação e os indicadores oriundos desse processo serão fundamentais para que aproximemos o ensino superior da educação básica. Esperamos um comprometimento de todos nessa missão, para que tenhamos o envolvimento e a melhoria contínua da formação inicial dos nossos professores, dos futuros professores da Rede Estadual do Paraná e também do nosso Brasil. Desejo a todos sucesso em mais essa ação que acontecerá na nossa rede. Que tenhamos todos ciência da importância dos indicadores trazidos por essa avaliação. É mais um passo que damos em direção ao avanço na qualidade de ensino no Paraná e no Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto